Para você esses lances aí, começando o esporte dessa grande oportunidade, né Mário, na chegada do Jamie. Primeiro lance de perigo foi para o esporte. É, primeiro lance e o Jamie mais uma vez mostrou que foi durante todo o campeonato, não conseguiu fazer o gol. Então, o Santa Cruz foi para cima nesse belo passe Flávio Cacarrato. O Branquinho fez o primeiro gol, o Branquinho que foi uma surpresa do Zé Theodoro. Ele atuou com a camisa 2, mas ele é meio atacante, jogou como um falso ponta e confundiu a defesa... Um falso ponta não, um antigo ponta do futebol brasileiro e confundiu muito a defesa do esporte. Então, entrou com muita surpresa ali. A defesa do esporte jogou o tempo todo em linha, o Branquinho aproveitou e fez aí o primeiro gol. O esporte com 13 minutos e aí com 14 o gol de empate. A reação, né? Então, a reação é aquela ducha de água fria no Santa Cruz. A partir desse gol, do Moacir, o esporte reage no jogo. Passa 10 minutos controlando a partida, tem mais uma ou outra chance, mas o Santa Cruz, quando reequilibra as ações, ele volta a dominar o jogo, né? É, porque jogava aqui. Nesse lance, por exemplo, o rival do chuta, o Thiago faz grande defesa, né? O goleiro Thiago Cardoso, que foi... falhou no primeiro gol, mas ele se recupera. E aí vem o diferencial, que é o Denis Marques, jogador que chegou desacreditado aqui, que passou por uma fase muito ruim no Flamengo, após ter se contundido. Então, se recuperou, faz esse golaço, tira do Magrão, tira do Hamilton, que estava ali na frente, sem chances. E foi o grande diferencial, acabou com o martilheiro do campeonato, então mostrou que veio se recuperar. E já existe uma campanha para manter esse jogador aqui na Série C, né? Então, o esporte vem para o segundo tempo, tentando reagir, faz aquela pressão dos 15 primeiros minutos iniciais. Pressão de quem joga em casa, de quem precisava reagir, mas o máximo que conseguiu foi essa bola aí na trave, no travessão, o chute do Moacir, que foi o melhor jogador do esporte na partida. O Marcelinho Paraíba hoje praticamente não apareceu, muito bem marcado pelo Anderson Pedra. O jogador ficou sumido em campo, o Thiago Cardoso fez mais uma ou outra defesa, né? O esporte pressionava muito nesse momento da partida, mas aí no chutão veio a qualidade técnica do Luciano Henrique, que consegue esse drible. Que não era titular, né? Pois é, aí é o dedo do Zé Teodoro. Coloca o jogador, vai na técnica, ganha da força, dribla o Magrão, faz 3x1, e faz esse gol, vai para a torcida do Luciano Henrique, que é um dos jogadores experientes. É outro jogador que veio desacreditado no Pernambuco, né? Passou, depois que saiu do esporte, foi para o Fortaleza. E o curioso, Mário, permita-me, é que o Luciano Henrique foi um dos responsáveis na conquista do esporte aqui na Ilha do Retiro. Na Copa do Brasil. E hoje fez o gol, que no final acaba garantindo. Pois é, aí o esporte ainda conseguiu esse gol com o Ed Carlos, né? Deu aquele ânimo, muita gente indo embora, de repente o pessoal volta para o estádio. E a gente ficou, o jogo foi até 50 minutos, a gente ficou até os 49 do segundo tempo, sem nenhuma das torcidas se comemorar. Porque ficou aquela tensão de um grande jogo. Aí o Mazola Júnior, que acabou pedindo demissão, o esporte fazia o segundo gol e nesse momento ele inoportunamente foi expulso, né? Um momento muito ruim para o Mazola ser expulso nessa história aí. Então o Thiago Cardoso salvou o terceiro gol do Santa Cruz, ele se redimiu, foi um gigante ali debaixo da barra do Santa Cruz. E essa pressão toda, no finalzinho do jogo, o esporte jogou o tempo todo aí. O tempo todo ali, né? Tentando essa... E o Santa por pouco não faz o quarto gol com o Renatinho, jogador da base. O Zé Theodoro, ele conseguiu ali, nesse time do Santa Cruz, ele conseguiu uma façanha. Ele trouxe jogadores experientes e reuniu os jogadores da base.